Para os piscianos, neste ano de 2015, vocês estarão iniciando o ano com muito mais romantismo. Cuidado apenas para algumas ilusões, para vocês não caírem nas projeções e terem algumas desilusões também. Até porque vocês estarão extremamente sensíveis. O foco deste ano também é a família, até porque alguns parentes do seu campo da família vão dar algum trabalho para vocês. Ou seja, estejam muito mais focados, tentem estar mais com o pé no chão para não se iludirem na área afetiva, na área dos seus parceiros. Para aqueles que já têm um parceiro, vocês estarão estipulando mais regras para tentar modificar a relação de um modo positivo. Mas o resto do semestre, já para o meio do ano, tudo fluirá naturalmente.